A gente sabe que temos pressa para muitas coisas, né? Os nossos sonhos, os desejos, os objetivos da vida. Quando não acontecem no momento que a gente sonhou, idealizou, parece que a gente é atingido por uma grande frustração. Acho que o grande inimigo do processo, do caminhar, é justamente a pressa. Diante das frustrações, das limitações, daquilo que acontece, sem que a gente esteja esperando, a gente se vê diante da desistência, a tendência é desistir de tudo. Você já parou para pensar que justamente o caminhar, o processo, vai te fortalecendo, vai te modelando, te transformando numa pessoa melhor? É porque a gente está tão focado no objetivo, naquilo que a gente projetou para a nossa vida, e a gente só olha para frente e a gente se esquece de olhar ao nosso redor, o caminhar, o caminho. Quantas coisas bonitas a gente vai encontrar pelo caminho.